só rapaziada mais um vídeo aqui do canal se deu as motovlog bom tô indo ali na correria fazer o favor de levar um dinheiro para o irmão coisa rápida e hoje vou dar umas corridas aí para fazer um blog para vocês já um videozinho aí no canal nossos rolês passando procurando umas peças para moto webcam para computador continua continua as correria aí vou falar um pouquinho também do se vai sair você não vai sair o arreio fada bróis aí para a bola vai ser bem baratinho dois reais cada número é isso aí nessa que 2001 já começou tô indo totalmente na contramão na casa do meu irmão ali nada a ver o caminho era lá por trás lá e falando que é um cavalo aí eu pulei a rua certa vamos por aqui mesmo rapaz está batendo uma rifa aqui do de um opala seu pau não tá mais ele não acho que já deve ter dado a data já já correu dozinho rebaixado pode estar rebaixado não tá tanto tão um carrinho que ficou filézinho o bonito dá pra andar não quer aqueles que enroscão em qualquer lugar mas claro se encher de gente pesar vai ter que andar aquele jeito dá nas lombadas de lado eu notei que eu notei que de vez em quando essa essa câmera está saindo com uma rajada de vento aí no áudio depende do lado que eu viro a cabeça assim tá então eu vou ter que fazer uma adaptação onde vai o microfone para passar vento mas se bem que não é que não é na câmera câmera não pega é não captar áudio é o microfone escondidinha no microfone acho que estava entrando um vento demais aqui não fica o microfone esconder um pouquinho mais e aí a hora que eu virar a cabeça do lado do outro talvez não entre e vento nossa rajada na voz ea voz também só fica boa quando conta viseira fechada então a viseira tem que tá boa não tem que tá arriscadona para poder andar com ela fechada já que aberta é multa né então semana aquela fechada e já que o áudio é melhor tem que ter uma viseira boa aí estamos na rua do meu irmão o guerreiro o pai desencontrando me trazer um dinheiro que por aí e caramba e ele já saiu de carro ele tá lá na escola agora escola do dcc onde estudei minha boa parte da minha vida desencontrou deixa eu correr até lá agora tá ligando aqui deixa eu ver quem é ele é ele que ligou oi oi para falar como é que é tá bom então eu vou lhe no mercado vale e aí já saiu da escola onde ele tava no mercado do vale 50 lá eita nós vai montar na hora em e correria deixa eu ver essa curvinha aqui é perigosa tem muita areia ali isso é louco aqui é uma avenida mas não é muito bom correr não porque muita criança aqui já viu né tá doido como a gente não gosta que nem corra na rua de casa é bom você também não correr na rua dos outros né do certo pelo certo é estamos no vale dos acássia e ainda ele não apareceu por aqui deixa eu ver se eu consigo pegar uma sombra aí aqui tem uma árvore vou ficar por aqui na guarde é porque ele tem um palinho e não chegou aqui ainda não meia hora depois está chegando ali o palinho deixa eu falar com ele vamos ganhar dinheiro no mercado financeiro forex que é o melhor negócio cara eu tô levando isso por conta agora eu abri esse caminho também de transferência porque agora vai facilitar mano vai é isso aí vamos ganhar em dólar morar no brasil e ganhar em dólar é isso aí é mais fácil do mundo levantar dólar de lá bora é mais fácil de levantar pois grava um vídeo porque você já está muito bom de falar de forex grava um vídeo ou se quiser que eu vou lá com você qualquer hora que estiver cegado a gente grava junto é vamos lá vai morrer não pode alô meu irmão ele aprendeu a operar no mercado financeiro forex comigo e hoje ele está apto a ensinar só não sabe gravar vídeo ainda preciso de nenhum quem grava vídeo gravar vídeo ensinando ao ver marção não vem não nem pediu um troquinho não seu marvado aí eu armei direto esse marcião aí é amigo das antigas bom simbora queimar a gasolininha sabadão sabadão é muito bom dá um rolê eu cunhado aí está trabalhando nessa nova nova rodoviária aqui de moreira césar os caras estão finalizando ela aí está bonita pra caramba tem que ter e aí está ali tá pintando ali aqui era um hospital antigo aí virou casa de repouso para idoso fizeram um novo hospital atrás dessa casa amarela ali o tal de upa bem mais completo máquinas nova moreira césar no termo de saúde a galera bem atendida aí só que essa pandemia aí está na falha de muita gente né a marcar dentista marcar vários tipos de médicos vários tipos de exame pandemia acaba com tudo cara não sei se é a pandemia mesmo se sei lá se o hospital não está deixando o povo gastar sei lá coisas que a gente não consegue enxergar aí por fora né uma lotérica uma lotérica uma lotérica é bom né mas na mega da virada sem chance pegamos só duas esquinas na mega da virada com o site sorteprime.com.br o prêmio foi bom mas foi péssimo porque foi muito dinheiro jogado e muita gente jogou junto com esse dinheiro então foi muito muito dinheiro arrecadado junto então a divisão foi muita coisa então mega da virada pegamos duas esquinas mas não deu dinheiro pra ninguém muita gente foi o jogo foi muito caro e cartões foi 210 cartões e 15 dezenas é pesado demais bom vou no posto de gasolina completar meu tanque porque daqui a pouquinho tem outro rolê outro rolê e vamos partir pra cima de fazer umas buscas aí de umas peças pra moto eu sei que em Tabaté tem tudo quero comprar umas coisas pra moto já vou ficar sabendo os preços aí que já já tá na hora da gente descer pra praia ai ai não vejo a hora de descer cabrozinho vou estar com o meu protetor de mão aqui já se Deus quiser pegar uma estrada aí de 3 horas até a praia vai ser massa nossa não vem com seta não que eu vou passar tá moleque aí vou botar o gasolina aqui e daqui a pouquinho tem mais vídeo pra vocês no canal até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau